Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar as suculentas que estão muito bonitas Bom, já começando o vídeo aqui com uma diferença Gente, primeira vez que eu apareço aqui com o cabelo diferente, né? Não que eu apareça muito por aqui, mas mais uma mudança nesses tempos E gente, vim mostrar algumas suculentinhas pra vocês Esse foi um vídeo que eu não pensei, na verdade Eu tô só aqui olhando e a suculenta que eu achar que eu tenho que mostrar pra vocês eu vou mostrar Vou tentar não deixar o vídeo muito longo porque elas estão muito bonitas Já tô começando a mostrar algumas cuias grandes aqui Que é até difícil mostrar pra vocês porque, gente, elas estão pesadas E não tem como ficar tirando elas do lugar Aqui, ó, duas mongrel enormes Aquela que vocês acabaram de ver é um Equeveria Mondust Que tá gigante E gente, fala sério, né? Tô gravando aqui no horário mais quente Uma da tarde Mas a iluminação fica muito boa As suculentas ficam lindas no vídeo E vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês Alguns vazinhos Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né? Que vocês não me viam, tava com saudade de aparecer E ficou diferente meu cabelo, né? Tô prezando pela praticidade ultimamente Gente, eu até achei que eu fosse conseguir gravar mais vídeos Agora em setembro, né? Que eu tô com um horário diferente no trabalho Mas, gente, não... Muita correria de qualquer forma Mas, ó, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas suculentinhas Eu acho que com certeza mais Equeverias, né? Pra quem andou perguntando aí nos comentários Cadê os vídeos de top 10? Que saudade dos vídeos de top 10 Esse aqui vai ser quase um vídeo de top 10 Mas eu vou atualizar vocês Vou atualizar algumas plantinhas aqui pra vocês E, gente, já quero começar falando Esse vai ser um vídeo bem... Pra quem gosta de assistir vídeo aleatório mesmo, né? Já vou começar falando que eu reguei as plantinhas anteontem Gente, que tá muito quente, né? Não sei se dá pra vocês terem noção do solzão que tá fazendo aqui Mas tá muito quente Eu tava regando as plantinhas, tipo, mais ou menos uma vez por semana Uma vez a cada 10 dias Mas eu tive até que aumentar a frequência de rega Eu reguei elas anteontem E elas estão todas bem hidratadinhas Tem a plantinha outra ainda que tá com água no miolo Mas, no geral, já deu pra elas darem uma boa hidratada Ó, essa reintrópida aqui, por exemplo Que é uma das que tá bem bonita, né? Fala sério Plantinha linda Tá com aguinha ali nas folhinhas do miolo E como eu falei pra vocês, né? Elas não estão mais naquele estresse De ficar super coloridas Super estressadas Porque, assim, zero de frio por aqui, né? Muito calor, inclusive Não sei como que vai ser na primavera, verão, esse ano Porque o inverno já foi super quente Outono e inverno, na verdade, né? Foram super quentes Mas, começando aqui por esse cantinho As plantinhas estão muito lindas, né? Mais uma que me chamou Vem me chamando atenção ultimamente É essa Híbrida de super boom aqui, gente Que ela deu realmente um boom De crescimento Tá enorme Eu cortei uma mudinha daqui Mas essa daqui Que é a parte de cima daqui Que eu cortei Tá enorme, enorme Tá ficando muito bonita Se não me engano A identificação dela é Savage Love Eu Separei todas as plaquinhas E a identificação de algumas suculentas Pra identificar Mas esse vídeo ainda não saiu Vai sair daqui pro mês que vem Mas é uma das que eu tô achando bem bonita Aqui tem várias, na verdade, né? A minha Dionysus, ó Parece que depois de anos Finalmente vai dar uma arte floral Gente, essa plantinha é muito demorada Eu acho ela bem bonita Mas é muito lenta Tanto em crescimento Quanto em mudinha Essa é a única que eu tenho, inclusive Nesse cantinho, na verdade Vocês já sabem que tem ficado mais Algumas agavoides E híbridas, jagavoides, né? Que tem, por exemplo, a Sarabone Que gente linda Aqui várias híbridas A minha Lipstick Aqui Honey Pink Algumas outras suculentas também Na verdade eu vou falar Mais desses vasinhos aqui com calma No vídeo de atualização, né? Eu já postei vídeo Falando um pouquinho das plantinhas aqui Desse cantinho do tempo Das plantinhas aqui da bancada principal Falta Falta os vasinhos aqui de cima Desse cantinho aqui E dessas aqui de baixo Mas aqui tem ficado mais as agavoides E um pouco das latinhas que eu ainda tenho Mais uma coisa Um pequeno spoiler que eu já vou dar, né? No vídeo, gente Que... Não sei se vocês lembram das suculentas Que eu cortei por último, né? Postei um vídeo aqui Já tá com, acho que uns dois meses Cortando várias suculentas E eu meio que dei uma escondidinha aqui nos caules E sempre que eu pego eles pra ver É uma surpresa Olha só que gracinha Esses brotinhos Aqui em cima eu coloquei o caule da... Você tem velha rola e varia gata Olha que fofura Muito fofo Ali em cima também, ó Caule com várias mudinhas Essa daqui, se não me engano, não é hand drops É heart to the light Mas olha só quanta mudinha Se eu quiser mais mudinha É só cortar ainda mais essas maiores Que aí vai encher mais ainda de mudinha, né? E falando em hand drops O caule da minha hand drops tá aqui, ó Tem duas mudinhas Várias mudinhas aqui embaixo Mesma coisa, né? Se eu quiser mais mudas É só ir cortando Aqui embaixo tem vários caules Com mudinhas também, ó Inclusive um matinho aqui Essa daqui é velha pink flamingo Que eu acho linda Aquela híbrida da Lola Aqui as suculentas que chegaram por último Tem que atualizar depois Elas pra vocês Que elas tão muito lindinhas Muito lindinhas Mas eu vou falar delas com um pouco mais de calma No meu vídeo atualizando Inclusive essas bandejas aqui, gente As mudinhas tão muito fofas Foi assim, um super acerto, né? Juntar todo mundo aqui Mas... Daqui debaixo O vasinho que eu vou atualizar pra vocês É esse aqui Com as várias gatinhas As últimas que eu comprei As que chegaram por último, né? Que, gente Eu só juntei elas aqui E fé Aqui tem super boom variegata Que eu tô achando que ele não tá mais tão variegata assim Tipo, olhando pras folhinhas ali do miolo Mas... Espero que ele não perca a variegação Mas aqui super boom variegata Dá pra gente ver, tipo As folhas mais variegatas, né? As mais velhas mesmo Principalmente essas três aqui Cotiledon Cotiledon ofila variegata Cheio de folhinhas novas Achei que ia dar mais trabalho na adaptação, na verdade E assim, depois do Duofila variegata Acho que a que mais notei diferença na adaptação Foi a Cubic Frost variegata Não sei se vocês conseguem ver, gente Que gracinha Essas folhinhas novas Bem variegatinhas Já ficando bem compactinha Que ela chegou bem pequena, né? Então assim Esse vasinho também tá indo muito bem E eu só juntei todo mundo aqui Num vasinho com substrato E coloquei aqui Junto com as minhas outras suculentas, né? Por mais que elas sejam variegatas Depois que eu coloquei essa cobertura aqui transparente Eu achei que não tive mais problema Com adaptar suculentas recém-chegadas, né? Tanto que Essas aqui eu coloquei num cantinho Que, por exemplo, agora aqui Uma da tarde tá batendo um solzão Mas como eu falei Nessa cobertura Ela dá uma dispersada na iluminação Não esquenta tanto Que nem se elas estivessem Direto no solzão aqui, né? Se eu colocasse esse vasinho aqui Direto aqui no sol Não ia ter mais cubo que frost Não ia ter super boom variegata Não ia ter mais nada Porque fica realmente bem quente Direto no sol, né? Mas assim Já estou pensando Que tá quase na hora De eu voltar com sombrite pra cá Talvez primeiro o sombrite vermelho Que protege um pouco menos Mas no verão Sem sombrite Sem sombrite não dá certo por aqui Vai esquentar muito As suculentas vão dar uma sofridinha Então essa época do ano Aí eu tô no inverno A gente aproveita Pra deixar elas sem cobertura Porque na época mais quente do ano É um pouco mais complicado De cultivar sem Ó, aqui desse cantinho Faz tempo que eu mostro Sempre as mesmas suculentas Pra vocês, né? Colorata tapalpa Equeveria lotus Equeveria são luís Então essas aqui Então essas aqui Vocês já estão vendo direto Eu tenho mostrado bastante também Esse vasinho de madiba Esse de graptopetalum Pacfilm E aqui desse cantinho Aqui da bancada principal Eu mostrei vários vasinhos Com bastante calma Então eu vou Separar só aqui Umas duas ou três suculentinhas Pra mostrar pra vocês E já vou lá pro outro cantinho Pra já finalizar o vídeo por aqui Um vídeo um pouquinho mais curto Uma suculenta que eu não poderia Deixar de mostrar, gente É a minha Equeveria Ariel Gente, essa é uma suculenta Muito, muito bonita Eu até achei foto dela Acho que lá de Março ou abril desse ano E ela tava muito pequenininha Ela se desenvolveu bastante Tá bem grandinha E assim Eu espero ver ela Nos próximos anos Quando fizer bem Bastante Quando fizer bastante frio no inverno Espero ver ela bem rosinha Bem estressadinha Como ela tem potencial de ficar Então essa é uma plantinha Que eu tinha mostrado aqui A outra Que eu não poderia deixar de falar É a Equeveria Cante Gente, a minha tá muito bonitinha Eu tenho só que trocar ela Pra um vaso maior Mas pra finalizar Dessa bancadinha aqui Que eu já mostrei pra vocês Um pouquinho de calma Os outros vasinhos Eu vou ter que citar aqui A minha Cunha de Sedum Clavatum Que, gente Tá enchendo bastante, né Fala sério Olha quanta mudinha De Sedum Clavatum Tá até ficando com as pontinhas Vermelhinhas Que é como eu acho Que ele fica mais bonito Mas então essa foi A atualização de alguns Vasinhos aqui Dessa bancada principal E daquele cantinho ali E agora pra finalizar Eu vou mostrar pra vocês Alguns vasinhos aqui Desse canto Que tem sido A minha bancada Acho que favorita Assim nos últimos tempos Já tá aqui na sombra, né Tá aqui mais na claridade agora Já tomou bastante sol Aqui o dia todo E, gente Eu vou mostrar pra vocês Duas suculentas maiores Duas de bifloras Apesar de que essa cuia aqui De super boom Tá muito bonita, né Eles estão ficando Bem bonitinhos Mas vou finalizar Com duas de bifloras Que tenho gostado Bastante também Nos últimos tempos Uma que eu não sei Se considero tão De biflora assim É essa Equeveria Afterglow, né Ela é uma suculenta Que fica maior, né Tem o porte maior Mas É que a outra É a Equeveria Curls Que tem cara Que é de biflora É de biflora mesmo, né Uma suculenta grandona Bem repolhuda Não dá verrugas Mas fica bem repolhuda Mas Essa Equeveria Afterglow Aqui tem chamado Muito a minha atenção Como eu já falei pra vocês, né Ela fica bonita Fica feia Fica bonita Fica feia É sempre assim Mas Agora é uma das épocas Que ela tá bem bonita E a outra É a Curls Que sempre tô mostrando Ela por aqui Gosto muito Dessa coloração Que fica nas folhas dela Desses babadinhos Nas folhas Nas folhas Acho uma Suculenta grandona Bem legal Pra quem não gosta De verrugas Principalmente, né E não acha tão bonito Uma Virgínia Lee Ou Uma Línguas Por exemplo, né Tem muitas verrugas Mas Então Esse foi um vídeo Mostrando algumas Suculentinhas Pra vocês Tem que aparecer Por aqui Tenho Muitos outros Vazinhos Pra mostrar Tipo O meu vasinho De Letizia Que agora Parece que vai Tenho que falar Pra vocês Que eu fiz De diferente Pra Elas saírem Do lugar Inclusive Vai ter vídeo Acho que Cortando Essas aqui E tem muitas outras Suculentinhas Pra mostrar Tipo Esses Mendonçaia Que, gente Estão simplesmente Perfeitos Perfeitos Tem Vários Cactinhos Com flor Tipo Esse daqui Ou com um botãozinho De flor Mas Esse foi o vídeo De hoje Então Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Vou tentar Aparecer mais Por aqui Mas Então é isso Esse foi o vídeo De hoje A gente se espera No próximo vídeo